Então é, tô jogando aqui ó, jogar jogaço de carro Bora, bora Play Eu já gosto daqui, que eu sou muito craque, mas tá aqui 1, 2, 3, e Olha, olha, agora me peguem vocês, não batem no vocês Peguem um de vocês, tô bem, se não escute Tá achando o que? Tá achando o que? Marruco, eu sou ruim Vou acelerar aqui e passar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vamos lá. Eu vou ter que sair, eu vou ter que sair por conta de Marquinhos que ele quer jogar. Vem Marquinhos aqui pra parte ou Marquinhos? Agora a galera te conhecer? Olá. Vamos lá.